Fala galera, Jazão Player de novo aí na área, mais um vídeo aí nesse domingo né, e bora que bora, jogar mais um pouquinho aí de Red Dead Redemption, não esqueça pessoal, manda aquele like, pra fortalecer a gente aí, e bora que bora né, compartilha aí, beleza, para que o YouTube possa recomendar a gente aí, e não deixe de comentar pessoal, que é o mais importante aí, comentar, que vocês estão achando aí das lives aí, fiz mais uma mudancinha agora aqui, estou usando um outro tipo de webcam aqui, espero que seja melhor, é isso aí pessoal, bora que bora, mais uma gameplayzinha rápida aí, Beleza, bora jogar Como eu tinha prometido aí pessoal, a gente vai, vamos voltar no acampamento lá, pra, pegar o suplemento, acampamento, vocês souberem olhar em cima aí ó, Aqui, que aparece em cima, é, não tá mostrando nada, viu, tá tudo em vermelho, com certeza, é uma boa melhorada lá no acampamento. Aqui, vamos lá, vamos, vamos lá, vamos, 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 vamos aqui, vamos, vamos. Vamos합니다, vamos latei, vamos lá, festival, aqui vai aparecer. É eu, Len, é eu, Len Estou fazendo tudo aqui Vou dar uma alimentada em ele Estes pontinhos pretos aqui, pessoal, são atividades para fazer no acampamento Mas agora, não vou fazer nada não É isso, meu garoto Lembra aqui que é a caça, eu acho que é com você Eu acho que é isso Ele vai aprender a caçar É isso mesmo Você quer ir procurar? O que você procurar? Um elefante? Eu desejo Não, eu vi um grande buraco Um dos maiores que eu já vi Eu acho que cerca de mil lbs Meu Deus Mas você precisa de me vir com você Claro, vamos lá Onde estamos indo exatamente? Lá no rio da Dakota Pode levar um dia ou dois Eu posso fazer com um descanso desse lugar Eu também Foi um par de poucas semanas Você precisa de alguma coisa? Eu não acho, eu tenho tudo que eu preciso Vamos lá Então você ainda não vai ver? Não, eu adoro ela Ela é bastante um pedaço Essa é tudo bem Mas não tem um pedaço Não tem um pedaço Eu estou querendo Descubar esse pedaço grande Descubar um pedaço Um pedaço Onde você trouxe ele? Um pedaço grande Descubar um pedaço Descubar um pedaço Ele tentou roubar Então eu... Bem, você sabe como é Eu sei Vamos levar ele para Valentim Ele está em caminho Um pedaço Tem um pedaço adequado Descubar um pedaço Você pode comprar 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 um pedaço Vamos lá Ok Mas eu meio que gosto desse pedaço Não tem nada de errado com dois pedaços E os pedaços sempre tem o melhor pedaço Eu acho que você está certo Com o PENDIO atualizando Os Shires São classificados como cavalo de tração Eles podem ser Edificados pelo porte pesado Pelos longos nas pernas E cabeça com perfil convexo Essa é uma das maiores e mais fortes ratos de cavalo O que os torna perfeitos para puxar carroças pesadas Embora seu tamanho e peso Os podem tornar mais difíceis de planejar Essa raça é conhecida pela sua boa vitalidade Com níveis de velocidade E fôlego mediano Então vamos lá Vou mandar um abraço Para os inscritos Já Para os que estão ajudando Nosso canal Não se esqueça Compartilhe Com os colegas Para os seus amigos Para ajudar a gente a crescer Prazer em vídeos de qualidade Ah, eu me lembro agora Just about Muito obrigado Para um longo dia Sim Lembra? Mac foi louco Dretendo matar toda a cidade E Davy foi Passado tão frio Nós nos deixamos lá Chegamos o próximo dia E ele se acordou E começou de beber E depois de beber E depois de beber Uma live Uma live dele Aquele a minha opinião De vocês Horizon Zero Dawn Um jogo de Eu espero No futuro No futuro Você encontrou uma maneira Para descargar esses Dinossauros voltaram a vida Só que agora Como robôs Ainda não Joguei eles Para valer Podia começar a jogar Caso vocês fizerem Não esqueça de comentar Não deixe aquele Big bastard Get a melhor De você Arthur Ele está tudo bem Certo 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 Eu vou para Nunca Na barriga general, terá algumas coisas para lutar com o bairro. Eu vou te encontrar em volta daqui daqui. Ei, como eu posso ajudar com você? Eu estou no mercado para um bairro novo. Alguma coisa forte e rápida. Bem, você está em lugar certo. Eu tenho algumas lindas no momento. Sim... E como esse aqui? Você quer vender? Eu vou mostrar para você. Você tem bairro? Não. Sem bairro. Bem, claro, isso vai afetar o que eu posso pagar. Mas, a sua sorte está dentro. Eu tenho um cara que está procurando um bom bairro como esse por um tempo. Ele vai pagar um bom preço. Se não, eu sempre posso estabilá-los aqui para você. Sim, olhe. Vamos lá, pessoal. Não sei se eu estou vendo... Eu deixo ele no estábulo. Não é tão bom assim, né? Aumenta mais 2 de velocidade e mais 1 de aceleração aí. O máximo. Não é bom de controle. É mais para carga. Acho que eu vou vender isso aqui. E aí, eu vou comprar um para o outro. Vamos comprar aqui um cavalo de padrão, um cavalo de corrida. Informações. Tipo corrida. Raça. Estandar. Americano. Pelagem. Colâmino. Manchado. Fêmea. Morgan. Informações. Tipo. Montaria. Raça. Morgan. Colâmino. Pela gente. Colâmino. Gênero. Fêmea. Vamos comprar um turn bread. Americano aqui. Escolher um nome. Ainda não sei o nome. Para ele aí. Depois a gente troca. Deixa um nome aí pessoal. Comentário aí. Para cavalos. Fêmeas. Vou deixar aqui. Como. E agora em. Estou ruim para nome pessoal. Gaya. Vamos deixar aqui. Como. Gaya. Com. Não. Não ficou bom não. Fêmeas. Não. Não. Fêmeas. Melanina. Não. Não. 変. Ah. Rafa. E agora o nome. Para cavalo. Al ali. Galanina. Vai. Galanina. Galanina. Melanina, concluído, aí quase acabou com o meu dinheiro, hein? Bom, a aparência eu vou deixar assim por enquanto, acho que eu vou comprar o equipamento Acho que é os estribos que eu vou comprar, que aí já aumenta a velocidade Como a gente não tem a viagem rápida ainda, melhor aumentar um pouco a velocidade Alforge, vou comprar um Alforge aprimorado, cabe mais coisa Mas vai sobrar pouco de milho, então por hora é isso daí Serviços, renomear cavalo, a gente vai ver depois, um pacote de cuidado aí Beleza, provisões para cavalo, comprar almas bacanas, azeite e raboas Um pequeno, torrão de açúcar, tá bom Agora eu tô aqui Ok, parceiro, você trouxe um negócio, e um bom novo carro Eu espero que sim Bem, eu não vendi nada além de bons animais Você tem a minha palavra sobre isso Eu vou perceber no meu vídeo também Por aqui, fica melhor Aqui são os seus papéis E no meu Um novo... Um bruxo de prejuízo E alguns traços Aprecei Ok, você Você tratou esse cara bem Eu sei que ele vai olhar por você bem Tudo bem Bom, vamos lá fazer uma cartinha então Não é ruim Arthur Você feliz? Eu acho que vamos ver Vamos lá 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 Bora Vamos lá Mas essa vez, nós estamos fazendo o chasing. Então, como são as coisas com você e John? Tudo bem. Não é hora de deixar isso agora? Foi um ano, Hosea. Ele nos derrotou por um ano. Eu falo com ele muitas vezes. Ele sabe que ele fez errado. Ele só quer colocar ele atrás dele. Eu tenho certeza que ele faz. Ele vai usar a câmera de cinema aqui. Ele vai estudar bastante na viagem rápida que ele está controlando. Ele vai embora. E ele vai embora. Talvez. Mas, por favor, não você deixe isso no teste. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os braços de chile são ótimos, né, cara? Vamos lá. Vamos lá. Eu me lembro desse lugar. Moonstone Pond. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O outro lado. Vamos lá. No melhor. Tio. Vamos lá no meualle Sagim. Sempre tem. Isso não significa nada para ele. Talvez. Mas nada é como era agora. Olha aí. Rábis. Talvez nós devemos pegar um para comer. Claro. Vou tentar pegar um. Você não quer usar algo muito poderoso em um pequeno animal como esse. Ah. Eu só perguntei a carne. A melhor coisa é um bolo ou um .22 calibre de varmint rifle. Eu tenho 100 rabis antes de você. Sim. E os obliterou com uma shotgun, se eu me lembro de certo. Vou pegar um coelho. Olha, o cavalo está de boa. Vou pegar um arco. Sinta só ali, ó. Vamos dizer que a estamina dele está bem embaixo, Eduardo. Não consegue pegar um coelhinho aqui. Eita, caiu. Tá. Já era. Não, não era para ir pôr lá. Era só porque já... Tá bom. Vamos levar lá. Fazer um... Montar o acampamento aqui. Entendo? A estamina dele está... Baixa demais. Agora a gente vai se alimentar aí, vai dormir e vai voltar um pouco. Segure ali. Montar o acampamento. Alan, você tem um coelhinho aqui. Eu estou terminado. Fique esse rabbi, então. Eles são... deliciosos em um fogo aberto, tipo assim. Fiquei com mim. Você quer algo disso? Não, eu estou bem. Eu não gosto de comer isso de tarde. Ok, depois de tudo isso. Aumentar bem que o urso é brabo. Tá bom. Ok. Bem... Vamos dormir. Acordar cedo. Ele deveria ser valeu todo esse drama. Vamos esperar isso. Aguarde, por favor. Vamos fazer a isca. Eu cresci nas montanhas Arthur. A isca de predadores. Potentes. Efeitos. Atrás de predadores. Em condições... Em condições perfeitas na religião. É possível criar um. Então vamos criar um. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você vai me ajudar a traçar essa coisa ou não? Calma Rosteia, calma Rosteia Caça sem... This way Trax, vai para esses árbitros Um urso lendário Espera um minuto Há algo na terra aqui Há meio com o peixe aqui Deve ter sido deixado por nosso amigo, eu acho Vamos ver se há algo mais Um, um, um Em uma distância O mais está em uma região Tem uma... Parece realmente frio Eu vejo ele deve estar perto Vamos continuar O que você acha? Não é isso? Isso pode funcionar? O que você acha? Essa é a baita. Ok, por mim. Vamos deixar a baga lá. Por essas boulders lá atrás, parece um bom lugar para isso. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Segure para a beira bolsa. Isca de predadores potente. Utilizar. Agora, esperamos para a barra. Agora, esperamos para a barra. O que você acha? O que você acha? Eu acho que sim. Você é o experto. Pronto com a arma lá? Eu estou bem. Você está bem? Veio nada. Então você. Eu estou bem. O que você acha? O que você acha? Vamos olhar para o seu destino. Claro. Não é isso. Vamos lá. Nós apenas dissemos, José. Eu sei, mas precisamos fazer isso certo. Não é isso. Não é isso. Você tem um borde para você? Você tem um borde para você? Você tem um borde para você? Não é isso. Não é isso. Sim. Agora está muito perto. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Você está bem, velho? Claro que eu encontrei. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Obrigado. Eu acho. Isso foi divertido. Você sabe o que, Arthur Morgan? Eu sou um pouco velho. E estou batendo para me após o maior jogo. Você pode ter isso. O que é isso? É um mapa. Um homem em uma barra me deu. Bem, eu peguei dele. Mas isso é outra história. Ele disse que ele disse onde encontraram um grande animal. Obrigado. É um prazer. Você salvou a minha vida, Arthur. Eu acho que eu vou voltar para o campo para lutar minhas malas. Você está chegando? Ou... Você vai traçar aquele monstro? Não? Eu vou ficar aqui por um tempo. Eu vou ficar aqui por um tempo. Escolhe Vamos cair o urso. Vamos cair o urso. Bem, parece algo que não está perto. E aí 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 Bora Seu Aparece Seu E aí E aí Eu acho que ele está ali ó Tá vendo? Só piscando lá em cima Lembrando que quando eu uso esse Olhos de águia O meu cheiro também É atraído Meu cheiro é levado pelo vento na verdade Falei errado Será que vai dar certo isso? E aí E aí E aí John Wick dos urso rapaz Ó mano poxa E aí E aí E aí E aí O urso que inventa o barato lendário Segure para metales O barato lendário É endêmico Da lagoa Oak Creek Em Grisais do Oeste Este urso É maior do que qualquer outro que tenha sido visto na região A cicatriz A cicatriz distinta de seu rosto e o corpo Torna essa criatura Facilmente identificável Como onívera Sua dieta vai de frutas silvestres, raízes e gramíneas até veados Oipites Oipites né Peixes e carniça Armas de longo alcance Como um rifle de precisão ou um arco de flecha melhorados darão vantagem para caçá-lo Abater esse animal Lhe dará a oportunidade de criar um talismã raro Depois a gente vai Vamos encerrando Hoje por aqui A live É Ah não vou encerrar não A gente vai fazer o seguinte Descartar uma cenoura aqui Descartar uma cenoura aqui Descartar a pele de coelho Acho que dá para pegar mais coisas dele aqui Já vou levar ele para fazer a... entregar Quando a gente pega o urso lendário A gente tem que ir lá no armeiro O armeiro fazer a... A roupa E aí eu não compro essa roupa Eu acho feia Que é o chapéu de urso Que a gente gosta né É bom já pegar e já levar Não sei se dá para pegar o urso e levar também para o campamento Deixa eu ver aqui Já nem lembro mais Eu acho que dá Não, não dá não Toma, toma, toma Bom, vamos levar então o armeiro Só achar um armeiro aqui agora Lindo Armadilheiro né Estou falando errado Está meio longe Um pouquinho longe O que eu chegar lá pessoal A gente volta com o vídeo aí Valeu Alguns centímetros depois Alguns centímetros depois Aqui ó Beleza Vamos voltar lá Estamos chegando aqui Estamos perdidos Chegamos 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 Vendeu a papela de único lendário Seiscentas dolar Seiscentas dolar Mano As coisas que eu posso fazer com isso Seiscentas dolar Seiscentas dolar Mas aí não estaria liberado Nada muito assim como O trabalho de seus melhores dias Caçador de urso né Essa aqui estava bloqueada E eu acho que está engraçado Tem gente que Talvez vai gostar Fica a dica aí Tem que vender A PL de animais Vamos vender O armadilheiro Beleza pessoal Vamos ficando por aqui Espero que tenham gostado aí Mais uma vez Agradecer aí aos inscritos E peça aí que Se inscrevam Curtam Deixa aquele like aí Para o Youtube Deixar a nota aí Na aba de recomendados Aí estamos chegando lá Não falta muito então Preciso da ajuda de vocês aí Beleza pessoal Valeu Fui